Este programa é livre para todos os públicos. Uma mulher conduzida pelo Espírito Santo tem o poder, a graça sobrenatural de mudar muita coisa. Primeiro, ela é transformada. E é lindo perceber essa transformação, parece outra pessoa, mais amável, mais alegre, mais acolhedora, mais inteira, mais consciente da sua missão. É uma obra linda. Uma mulher conduzida pelo Espírito Santo também tem o poder dado por Deus e transformar ali o ambiente onde ela se encontra. Uma família, um ambiente de trabalho, uma cidade, uma comunidade. Uma mulher cheia do Espírito Santo pode transformar o mundo. Existem tantas mulheres assim, cheias do Espírito Santo que nos inspira. Nossa Senhora, em primeiro lugar, a cheia de graça, toda do Espírito, conduzida pelo Espírito. Mas também Maria Madalena, Santa Teresa de Ávila e tantas mulheres que marcam a história da igreja, que uma vez que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, puderam transformar-se em pessoas melhores e transformar também a realidade onde Deus as chamou a viver, onde Deus permitiu que elas estivessem. Você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Eu quero! Vamos juntos falar sobre isso? No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós lemos que Jesus disse para os seus discípulos permanecerem na cidade enquanto aguardavam o cumprimento da promessa. E que promessa que é essa, né? Depois nós contemplamos o cumprimento dessa promessa no Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado. Então a promessa de Jesus para os seus discípulos e, portanto, para cada um de nós, é o Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre vós, sereis minhas testemunhas. Nós precisamos da força do alto, nós precisamos da força do Espírito Santo. E quando nós lemos a respeito deste Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no Cenáculo, a palavra descreve que os discípulos estavam reunidos em oração, entre eles estava Maria e algumas mulheres. As mulheres também receberam a força do Espírito Santo e com certeza saíram anunciando essa boa nova e é por isso que hoje nós temos acesso à palavra de Deus. É claro, os discípulos, homens e mulheres, foram os propagadores daquele grande anúncio que Jesus desejava dar para toda a humanidade. E este anúncio chegou e chega aos corações pela força do Espírito Santo. Então, minhas irmãs, hoje, na época em que nós vivemos, ainda mais nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo. Precisamos pedir a graça do Espírito Santo, nos abrir a força do Espírito Santo, que sonda os nossos corações porque habita em nós. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, uma filósofa alemã, que judia, antes era totalmente a parte do cristianismo, mas viveu uma experiência tão profunda de transformação e pela graça do Espírito Santo, tornou-se carmelita, santa e as suas palavras nos ajudam muito a viver a nossa vocação, o nosso papel, a nossa missão, inclusive como mulheres neste mundo. Ela disse que a mulher traz em si uma missão colocada sobre a descendência de Maria. E qual é essa missão? Veja que forte. Afugentar o mal e ser um instrumento para a edificação do reino de Deus, aonde quer que ela esteja. Assim, revestida do poder do alto, da graça do Espírito Santo, muitas mulheres assumiram na história da igreja esta missão, se destacando dos primórdios, cumprindo o papel de ser instrumento da graça de Deus na vida de muitas pessoas. Estas mulheres cheias do Espírito Santo foram capazes de anunciar com parresia, ou seja, sem medo, a palavra de Deus com a sua própria vida. E esse dom, essa graça continua acontecendo, né? Muitas mulheres cheias do Espírito Santo estão anunciando com palavras, mas principalmente com a vida, que Deus está presente, que Ele está vivo, que Ele tem força, que Ele tem poder e pode transformar todas as realidades a partir da sua própria experiência. Por isso, vamos pedir o Espírito Santo. Aí onde você se encontra, coloque seu coração na presença de Deus e peça, vem Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero ser transformada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. Quero ser uma mulher que toma decisões, faz as escolhas a cada dia e vive intensamente cada instante da sua vida no poder do Espírito. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto